Oh, aleluia, eu sinto a tua presença, Espírito de Deus Que inunde essa mente, esse coração, essa família agora Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão Mas sei que posso confiar, em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me voltar Lá do alto vem a provisão, o meu milagre está em tuas mãos Olharei pro alto, de onde vem socorro E é firme na rocha, que eu terei vitória Olharei pro céu, de onde vem a bênção Terei o testemunho E contarei ao mundo que tu és o meu Deus Confia no Senhor Confia tão somente no Senhor Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão Mas sei que posso confiar, em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me voltar Lá do alto vem a provisão, o meu milagre está em tuas mãos Olharei pro alto, de onde vem socorro Que é firme na rocha, que eu terei vitória Olharei pro céu, de onde vem a bênção Terei o testemunho Terei o testemunho E contarei ao mundo que tu és meu Deus Manda minha força se esgotar E tudo em mim desmorona Então olharei pro céu Então olharei pra ti E confiarei em teu amor E quando o vento está o sombrar Eu sei que em ti vão me firmar Então confiarei em ti E na promessa que fez a mim Amém Amém Eu olharei Sofia nele Que é firme da rocha Eu olharei Eu olharei Eu olharei Eu olharei pro alto De onde vem socorro Canta com fé E é firme na rocha Que eu terei vitória Eu olharei pro alto Que eu terei vitória Olharei Olharei pro céu De onde vem a bênção Terei o testemunho Pode até estar difícil hoje Você pode até estar chorando hoje Mas eu profetizo em nome de Jesus Que você vai contar um testemunho Terei o testemunho E contarei ao mundo Que tu és O meu Deus Todos vão saber Que a bondade de Deus Que a bondade de Deus Aleluia 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 Aleluia